Mônica Sonsen Mônica Sonsen Mônica Sonsen Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se, não se veja como ele te diz, lembre-se de quem você é. Sim, sim. Como nós vamos à escola, por favor, não se inscreva no meu lugar. Sim, sim. E lembre-se de pegar o teu corpo quando eu te chamo. Mãe, com a qual coisa? Dizem que se alguém tiver um corpo, ele pode pegar o seu próprio corpo. O que você está fazendo com a pala? Mãe. Você e sua irmã? Ok. O que é o problema? Eu sei que muito, 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 você vai ser um grande garoto. Então você vai me comprar o iPhone X, INFINIX. Mãe, qual é o iPhone X? Mãe, não é o iPhone X, INFINIX. É o iPhone X, MAX. Eu vou te comprar o iPhone X, INFINIX. O iPhone X, INFINIX que você vai comprar. Mãe, eu vou te escutar meu irmão. Mãe, não é o iPhone X, não é o iPhone X. Mãe, não é o iPhone X, não é o iPhone X. Mãe, eu vou te escutar meu irmão. Eu vou te escutar meu irmão. Quando ela chegar ao o bus stop, eu vou te dizer que viremos. Ah, não é o iPhone X. Você sabe o que nós estamos fazendo. Você sabe que não é muito bom para as jovens x, que vão estar morrendo. Mãe, não é o iPhone X, não é? Ela está na verdade, está em casa. Eu vou estar bem. Ata, não é? Ata, não é? Ata, não é? Ata, não é o iPhone X. Não é o iPhone X, não é o iPhone X. Ok, mãe. Não é o iPhone X. Mãe, você vai! Música 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 Não sei se eu vou tentar passar sua ajuda Não sei se eu não vou explicar Não sei se eu derrubar um pouco Se eu derrubar um pouco Quão quanto você vê para a sua ajuda? Eu apenas colocar 2k Você coloca 2k Você não coloca ele Eu não sei se você coloca o que é isso Não, não Se eu derrubar um pouco Eu vou para você Isso é meu pai, então eu vou te dar Não deixa eu me mudar para você Então, você sabe. Então, deixa-me dar uma das demais. Olha aí pra mim. Para você, todos sãoлексes. Você olha que você virou em cá. Mas eu quanto você virou pra esse jogo? Não tenho dinheiro agora. Não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Agora eu vou fazer o que eu 7h do que eles procuram. Eu vou fazer essa fome. Já me dá. Naeim. Você se sente bem? Você se sente bem? Eu estou bem, eu estou bem. Eu não sei, eu estou bem. Isso é o que eles disseram. Vem e nos acompanhar. O que eu estou tentando dizer? Você sabe que há essa pressão. Nós nos protegermos. Nós somos uma família. Você lembra que seu irmão é meu sangue? É bom, é bom. Minha prioridade é agora. Agora eu estou focando mais na minha pesquisa. Eu não estou focando mais na sua pesquisa. Mas nós nos protegermos. Nós nos protegermos. Eu sei que essas coisas estão acontecendo. Eu não posso deixar você ficar assim. Você está trabalhando. Isso é perigoso. Eu estou bem assim. Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem. Eu estou muito desculpa. Eu vou falar para mim. Eu estou falando tudo bem. Eu estou falando tudo bem. Eu estou falando tudo bem. Eu estou muito segura e saia. Só para mim. Eu estou tentando. Eu estou bem desculpa. Sim, sim, sim. Se você não faz isso? Não faz isso. 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 Olha isso que a mãe está fazendo, não é que a mãe está a ser protetiva, mas ela está fazendo a coisa correta. Nós precisamos fazer isso por ela. Nós precisamos fazer a mãe feliz. Eu sei que eu estou tentando. Isso é porque eu não tenho amigos. E agora você está deixando. Relax. Muito bem, quando eu tenho esses bilhões, eu vou comprar uma casa em Banana Island. Banana Island? Ah, sim. Você certeza? Muito bem. Ok, se você não começar com a Banana Island, você pode começar com a MN Estates. Então, você não vai ter amigos como Tiwa Savage e AY. E não vai ter amigos com mim? Não. Quem não vai ter amigos com a filha de um bilhão? Vamos fazer isso, Jare. Então, vamos lá. Mais vamos lá. Vocês me confiam bem gente aqui. Dê claro! Dê claro! Eu não tenho tempo! Eles gostam dessa! Eles gostam dessa! Eles gostam dessa! Se você não me torna muito! Vá chérie! Vá chérie! Baba Blue! Alfa! Não sei o Zobar! Mas tem a caba de um que vai ser matado! Des show-molô! Eu estou com esse vídeo de show-molô! Não sei se você não tem que fazer isso! Não sei se você não tem que fazer isso! É porque... Eles dizem que o mercado é alto! E eles preferem que o mercado... Para que o mercado seja... Para que o mercado seja... Para que o mercado seja... Onde está? Onde está? Onde está? Não! Não sei o Zobar! Onde está? Onde está? Onde está? Eu não... Você sabe que tem que ver como isso. Você fica ali com o leque de ghost. Se o cabra de cara não tem que olhar. Vocês te mostram isso? Tchoo! Tchoo! Não pressa assim. Não pressa. Não pressa. Unlike way too, on the borderline Who'll be the next to fire? Man down, man down, man down. When I am down, will you pick my cup? When I am down, will you reduce my fall? Got no one else, no one at all. Dieter嫌 comparűli? Now you be my brother! You are my blood! Family over everything. I need me some love, family over everything Somebody give me a hug, family over everything I need me some love, family over everything Somebody give me a hug Count on me through thick and thin A friendship I will never end When you are weak I will be strong Helping you to carry on Call on me I will be there, there, there Family, no be flesh and blood But who holds you down when life is thoughtful Family over everything I need me some love, family over everything Somebody give me a hug, family over everything I need me some love, family over everything Somebody give me a hug Enemies become friends, friends become foes What it matters most when body don't hold Who they beside you rooting for you Who is your family? Can I count on you when I'm dead bro? Things know they work, life is so cold Are you my family? Are you my family? Family over everything I need me some love, family over everything Somebody give me a hug, family over everything I need me some love, family over everything Somebody give me a hug Enemies on the borderline Who'll be the next to fire Man down, man down, man down When I'm done will you pick my call When I'm done will you redeem Thank you so much sir for your time I will ensure I do a good write up on all the informations you've given me Please do You don't need to worry sir, I'm only doing my job Thank you I'm afraid Please tell the other journalists that they should wait Officer, officer, officer I've been bounding Fine, Vale Vale I actually want to introduce officer to Bart Moos He is a special detective He was sent from the headquarters So he will be of a good help Detective, you're welcome I trust you to do a very good job You see, I've been here to take you out of the room So that you can get familiar to the room You see I've been asking direct answers to me day and night If you need anything Come back to me I'm sure you'll be blessed Thank you Vale Have a good job, come Thanks Thank you 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 O que é isso? Eu vou te dizer, eu vou te dizer, ou você pode me chamar de jornalismo. Eu me met earlier. Oh, eu me... Não que eu me met, mas você me entende agora. Aqui, aqui é meu card. O que eu precisava é uma oportunidade para ser a primeira pessoa a reportar esse caso. Talvez ajudar você com seu investigador. Uma oportunidade. Você não vai negar esse caso. O que você vai negar? Você vai negar? Blogger, blogger, blogista, ou... O que você é? Eu não entendo. Eu não quero saber seu nome. Você, eu não sei. Não come e pôr seu nariz onde ele não belong. Isso é o trabalho de policiais. Fiquei o trabalho de policiais. Não come e interferir, por favor. Você quer que eu te ensine a sua vida? Você vai... Eu vou te ensinar. Você. Ok, não se preocupe. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu sou o que vai te mostrar tudo. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te ensinar. Não tem problema. Eu soube meu irmão. Veja, na semana, eles tiraram um cara. Porque eles tiraram um cara. O que eles tiraram ele? Eles não tiraram ele. Eles não tiraram ele. É por isso que eles passaram meu banheiro. Eu tiraram ele. Eu tiraram ele. Mas o que eles tiraram ele. Mas o que eles tiraram ele? Eles tiraram ele? Foram a tua festa. Ele viu? Vamos lá? Não se esqueça de ver o garagem, ok O que é isso? 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 Tieti? 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 Ei! Ei, meu Deus! Isso é o Guilherme. Eu tenho que te dar para. Tieti! Tieti? Tieti? Tobe bem, ele pois não me plate. Eu te agradeço, não perdoe nada eu. Por favor, não perdoe nada que eu me queria. Te agradeço, não perdoe nada eu quero. Por favor, eu te agradeço, por favor. Por favor, eu te agradeço! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Please, I thank you, please. Take a little hole in the house, please. Please, I thank you, please. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não quer que eu venha a fazer isso, isso é o mesmo que eu gostei da escola, ou você quer que eu venha a seguir você e você quer que eu venha, você quer que eu destrua minha vida, hein? Você, e minha mãe é só uma sobrevivência, e por favor, se você não quer que eu tenha problemas com você, por favor, eu só quero que você tenha cuidado com esse lugar agora, ou seja, eu vou mostrar para você Eu conheço que minha família é muito boa com os cacos. Você achou? Eu disse que eu me desculpe, eu... Desculpe! 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 Mami! Mami! Ah! Mami! Docteur! Docteur! Que está acontecendo? Desculpe! 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 Desculpe, desculpe oxigênio. Desculpe! 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 Da 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 Da! De ver, mamá que não não. Alfa, o que aconteceu aconteceu? Você ou algum dos de seus filhos fez isso? Ah, bem, a informação é que há alguns jovens, e você sabe que você está trabalhando no jardim, 3T, eu estou esperando para chamá-los. Ok, ok. Quem você está respondendo? Você não sabe? Ok, lembra, agora eles vão dirigir a rua e se nós vamos dirigir a rua, nós temos que dirigir a rua com sensação, não com caos. Ok, ok, ok. Mas você está respondendo o que você disse. Você conhece esses caras? Vicious TV, bába. Não tem regulamento de rules. Ah, eles fazem o que eles gostam de qualquer forma, bába. Não esquece. Quem é? Quem é? Quem é? Você não conhece nenhum deles? Bába, não at allo. Tudo que eu ouvi, é que eles são os 3Ts. E, bába, eles não estão falando de uma jovem, assim, 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 assim. Então, todos... Por minha direita. Eles falam sobre eles, assim, assim, assim. Tietico, por minha direita. Eles não estão conseguindo cá, bába. Eles não estão conseguindo cá, bába. Eles não estão conseguindo. Eles são muito prontos, muito prontos, bába. E você não conhece? Eu não conheço eles. Eu não conheço eles. Isso é um insulto para minha personalidade. Você sabe o que? Cidi? Bába. Você tem mais informações sobre isso, gente. Nós precisamos zipar esses pratos. Não problema. Nós precisamos zipar eles. Nós precisamos zipar eles. Eu não quero que eu ouviu. Eu não quero que eu ouviu. Cidi? Cidi? Não problema, bába. Não problema, bába. Bába. Eles professorem. QuandMaster, quando você tem a instalar o campo. Eu tenho a acceptable. Bába. Aлоí para a Mickey. Amé. Você e conhece. C tuning Compos, são os acwandol. De qualquer forma, conforme os meus encontros, Kukurutunje é um folo. Não me lembro de ouvir o Lamba. Just... Veja o seu site. Você vai ver os resultados. Hoje... Nós precisamos dar para um novo homem. Nós precisamos dar para um novo homem. De hoje... Seu sang é nosso sangue. Seu sang é seu sangue. Seu sang é nosso sangue. Seu sang é seu sangue. Nós vivemos na rua. Nós moramos na rua. Nós vivemos na rua. Nosso sangue é proteger nosso sangue. E proberar para um outro. De que nome nós vamos chamar de um homem? Um abraço. Lebe. Você está seguro? Lebe. 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 Lebe que você tem! Eu pensei que ele enrede, 잘 se mat粗a! Eu sube que ele gMark al给我 de sa quicker! Para fazer com o seu sangue, e proteção? Fique para um dos another. Para proporcionar o meu sangue e proteger um outro. Ninguém está morto por tanto tempo que eu moro. Ninguém está morto por tanto tempo que eu moro. Eu sou forte em torno da minha família. Eu sou forte em torno da minha família. Minha família, bem-vindo a sua nova família. Você pode ir. Eu ainda tenho uma vida com você. Hahahaha! Raiç, a a sou já. Levim. Moja. Tic! A 라든ha. A espécie de bala. Música Música Isso é awesome! Taya, o que é? O que é importante? Por que vocês chamam eu aqui? Eu quero dizer, onde é meu irmão? Vocês têm problemas? Trust me, there is no issue at all. We are fine, we just want to discuss something important with you. Something important? Yeah. So we wait? Sure, don't zoom in here. Let me call my brother. Bye. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Kai, onde você está agora? Ovi, ovi, ovi. Nós precisamos resolver esse problema agora. Por favor, não faça isso, por favor. Você não tem que me machucar, por favor. Por favor. Nós temos um acordo. E, na verdade, nós prometemos não expulsar você, por favor. Por favor. Você não tem que... Que Que RUN 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 Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que está acontecendo? Eu acho que alguns de esses meninos foram mortos. Eles foram mortos. É verdade que eles fizeram uma empresa de trabalho sem esses meninos ter uma guerra. O que é todo o ego? Isso não é para vender produtos, mexer algumas pessoas, deixar seu próprio título, e deixar seu próprio share? Olha. Você tem que ir e limitar isso. Escute. Isso não deve voltar para nós. Usa sua empresa. Faça algo. Bale, não se preocupe. Eu vou fazer algo. Eu vou fixar. Não se preocupe. Não se preocupe. Você não esqueceu alguma coisa? Ok. Bale. Agora você está falando. Agora você está falando. É qualquer coisa? Oh, nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não. Só não. Olha porque. Não, não um henprogramado. Elu, onde você está? Eu estou esperando aqui por mais 30 minutos Hurry up, por favor Ok, 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 não tem problema O que é isso? O que é isso? Hello? Hello? Aca, eu estou comendo aqui Isso foi um accidente, isso foi um accidente, eu não me engano. Oh, você, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei que você e Eku estão trabalhando juntos? Eku, trabalhando juntos? Quem é Eku? Eu não estou trabalhando juntos com você. Não diga isso. Eu vi seus caminhos em seu lugar. A mesma caminha que você fez para matar meu irmão, Tire. E eu tenho certeza que Eku matou Temi. E agora, vocês estão compartilhando o crime, e eu tenho certeza que você vai matar meu irmão. Mas você que eu estou fazendo? E eu tenho certeza que você vai matar meu irmão? Eu não me engano. Eu me engano. Eu não consigo. Temi. E o irmão. E o irmão é Timi. Triti. Ti. Titi. Titi. Terribu. Terri-Tri. Anteri, Anteri Waiya, é isso aí o seu irmão? Waiya, eu ouvi um amigo que ele chamou Waiya. Você está dizendo que meu irmão é um irmão de habilidades? Who? Eko já está usando eles para fazer seus seus trabalhos. Como eu estou fazendo isso? Como? Eko hates você. Ele quer estar em charge de tudo. Ele hates Zipa, ele hates todos. Eu sabia que meu irmão seria morto agora. Eu tenho certeza que meu irmão seria morto agora. Eu tenho que colocar a cover. Onde está Zipa? 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 O que é isso? O que é o único hotel na cidade? Este é o único hotel na cidade So, oficialmente, nós estamos aqui, certo? Como você pode ver, com toda a minha pesquisa, eu fui capaz de colocar os dois juntos. Eu acho que esses caras estão reportando a alguém maior. Você sabe, há uma grande pesquisa reportando. Essa gangueira, Zipa e esse outro cara, Aqaba. Eles estão reportando a alguém maior. Eles estão divertindo a atenção dos grandes pesquisas. Obrigado por vir. Obrigado por vir. Obrigado por vir. Realmente? Me? Obrigado por vir. Não tem problema. Obrigado por vir. Você sabe o que? Eu não preciso você. Eu vou sort myself out. Expert Cris Muito bom. Loca Bras E eu prometo que eu vou te dar. 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 Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Não. Você está certeza? Sim. Eu não posso estar mentindo. Eu não sei. É só que ele é um bom amigo. Eu só quero surpresar ele. Você quer ver alguém? Eu acho que sim. Eu não conheço a pessoa. Eu vou te dar. 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 Não, não, não. Eu só quero saber por quê. O que a minha família e eu fizer para descer tudo isso? Você é um pequeno. Você não merece estar aqui. Você vê, eu passei muito no caminho aqui. Eu não vou permitir você tomar o que é meu. Eu vou ter o que é meu. Quem quer que eu tenha essa rua? Quem quer que eu tenha dinheiro, poder, fama e a mulher? Não naquela forma, eu tenho que ter o meu olho na melhor coisas. Eu sei. Eu sei porque você veio para uma guerra com uma arma de um esmerito. Isso não é um esmerito. Le Beato Se você derrubar ele, eu te derrubo Tente se derrubar ele Não tente se derrubar ele Eu estou derrubando ele Vamos deixar isso para ele E aí você se derrubar ele Ele não morre agora Para que ele não se derrubar ele O que é? Ele derrubou ele Gostei Gostei brava so balé 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 i have all the information against you so you are behind all the calamity happening in this community i will make sure i publish this the whole community is going to find out que você está atrás de todas as calamidades que estão acontecendo. Eu vou publicar isso. Calm down, calm down, calm down. Sit, sit, sit. Olha, nós não estamos a lutar. O que eu estou fazendo não é errado. O que eu estou fazendo é para o bom da sociedade. E se você nos juntar, isso vai ser um bom dia. Você vê, você não vai mais coletar em ordem de vida. Por exemplo, só olhe para isso. Você começa a lutar. Você virava na hora da Ocada. Você vai não vai mais sofrer. Você vai mais sofrer jornalismo. Se você me chamar, eu estou preparado para você. Você vai, você vai, eu, 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 eu. O que você está a lutar. O que você está a lutar. Concha a lutar. Seink. Seink, seink, seink. Seink, seink agora. Seink, seink, seink. Você não tem muita coisa para fazer, hein? E aí, o Amorabi! Tete-te-la, tete-la! Ah! Go Baton! That one is gone! Hello, Aguani! Try and meet me on! Yeah! A de Vex! A de Vex! Mano, grátis! Mãe, você está bem? Tudo bem? Não faça isso, Mãe! Jesus! Mãe, você está bem? Mãe, você está bem? Mãe, você está bem? Mãe, você está bem? Mãe! Mãe! Bom, detectives, é verdade? Eles se mortam ou não? Então, nós estamos livres da pobreza, causando arrestos na comunidade, bem-vindos. Obrigado pelo seu trabalho, Ò. Você vê, eu tenho que dizer que, Me desculpe, por isso, seu colega, ele era um bom e trabalhador muito bom e trabalhador. Todos eles têm matado, não é? Excepto um. O que você acha que você está fazendo? Desculpe-se, ok? Desculpe-se. Mas você sabe quem eu sou? Se você não parar isso, eu vou reportar isso aos seus superiores. Eles vão ter você demotado e destruído. Mas você sabe que... Não é tão difícil como você está pensando. Olha, é só que as coisas são muito difíceis. As pessoas me acham dinheiro aqui, aqui, aqui e aqui, aqui e aqui. Você tem que entender uma coisa. E aí? Então, como eu satisfiço todos com essa demanda? Por minha boa vontade. Se não, por da rua. Por favor. 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 Ria uma boa obra de ska. 30 anos a sua. 70 anos pra vocês. 30 anos pra mim. Lá." Por favor. Ok, 80 anos pra você e 20 anos pra mim. 50, 15 anos, vamos! E? Ya? Ok, deve ser com essa! Não vai ficar assim Vê a garage Ok Vê a garage Vê a garage Vê a garage Vê a garage I'm slicker than your average I'm on a bandage No big adage No big happy You're awake Finally I'm so happy You're a lucky bastard The bullet went through your shoulder You're just so lucky Thank you, detective Not detective I have resigned from the force You can come back to work when you're ready You'll be reporting to me Directly By the way, the name is Toro No big adage See the garage Okay Monique Sonsay 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 You can be as good as the best of them But you still make me one of them Locking Be the hindocrats That's why I'm still ahead Move over Let me move over Monique Sonsay Monique Sonsay Monique Sonsay Monique Sonsay I'm slicker than your average To battery see I'm on a bandage No big adage You're awake No big happy C'mon See the marriage Monique Sonsay 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 Anika Sonsen, Monika Sonsen, Monika Sonsen, Monika Sonsen, Monika Sonsen, Monika Sonsen You can be as good as the best of them, but you still be one of them I can be the king of birds, but I am still ahead Move over, let me move over Monika Sonsen, Anika Sonsen Monika Sonsen, Monika Sonsen, Monika Sonsen Achしまった Ass da 9-A-. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL